O Plenário Barbosa Lima Sobrinho no Palácio Tiradentes foi palco do ensaio aberto do projeto Sons da Independência, espetáculo musical com a participação dos cantores Tony Garrido e Martinalha. O evento animou o público com uma viagem pelos diferentes ritmos do cancioneiro popular do país. Do funk dos morros cariocas passando pelo samba, pelo choro e pela bossa nova. O projeto Sons da Independência faz uma homenagem à cultura brasileira e faz parte das comemorações do Bicentenário da Independência. A gente está devolvendo à sociedade a cultura e a educação que a música e a arte trouxe para a gente. De certa forma é isso. É a nossa vontade mesmo de continuar contando essa história, né Martinalha? É muita história. Esses sambas têm a história toda da gente, né? Eles contam a história toda. Então a ideia era de dois libertinos, porque a gente busca a liberdade, nós somos libertinos. Então nascidos em 7 de setembro, ambos no dia da independência, somos dois independentes e a gente tem vontade há muitos anos de fazer um projeto assim junto de canções populares que a gente ouve desde criança e sai cantando. E da forma que a gente foi instruído, né? Que a gente estudou, que a gente viveu com esses sambas todos, né? Por exemplo, com esses sambas de Dona Ivone eu fiz prova de escola, redação, né? Nelson Freitas, subdiretor-geral de Cultura da Alerj, falou sobre a parceria com a FUNARJ para a realização de diversos eventos e destacou a importância do acesso à arte e à cultura que esse projeto possibilita. É fundamental que iniciativas dessa natureza, por exemplo, Sons da Independência, o projeto Vivo Compositor Brasileiro, o projeto Primavera do Forró, que eles retratem exatamente o que a população precisa, né? Que o Estado, ele não esteja focado, focado para fortalecer e fomentar o mercado, mas suprir a ausência do mercado. A promoção do acesso da população a bens e serviços culturais que ela teria dificuldade, né? Sobretudo, você falou em preços populares, né? Aqui é gratuito, né? E nos equipamentos da FUNARJ é cinco reais. O espetáculo inédito, que tem direção de Moacir Góes, curadoria e direção musical de José Maria Braga, foi criado especialmente para a Alerj em parceria com a FUNARJ e tem apresentações marcadas para todo mês de novembro, sempre às terças-feiras, como parte das celebrações do Mês da Consciência Negra. É uma coisa muito legal para falar para a galera, que se não vier ver Tony nem Martinalha, porque não é para ver a gente, as músicas que a gente está trazendo, e tem uma galera sensacional chamada Galo Preto. Exato. Então, no meio da consciência, tu vem ver o Galo Preto. Galo Preto, vem ver o Macaco Branco. Macaco Branco e tal, aquela bateria dos primeiros mestres. E vem ver essa história contada. Vem ver o Humberto Mirabelli. Mirabelli. Vem ver o Otávio, Luiz Otávio. Só tem fera tentando contar um pouco dessa história, a partir de músicas libertas, de músicas que falam sobre liberdade, basicamente é isso. E todo mundo chega aí porque está bonito para caramba.